Olá, a Agenda Cultural do Bocão News está de volta. Abrindo o final de semana no teatro, o espetáculo Desesperados está em cartaz no Teatro Jorge Amado, sexta às nove da noite e sábado às oito da noite, com os atores Marcos Magela, Pablo Sanábio e Pedroca Monteiro. Também no Teatro Jorge Amado, as crianças poderão curtir Ladybug e Cat Noir sábados e domingos, sempre às quatro da tarde. O Teatro Isba também recebe a comédia Como Ter Sexo a Vida Toda com a mesma pessoa, com a atriz Tânia Bondezan todos os sábados e domingos até o dia sete de maio, sempre às sete ou oito da noite. Abrindo a programação para a música, os Menino Que Toca e Léo Portela vão animar a Sexta no Zen. O evento acontece a partir das oito da noite no Rio Vermelho. A concha ecústica do Teatro Castro Alves vai receber neste sábado os artistas Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença, que juntos vão realizar o grande encontro. A festa começa às sete da noite. No sábado, a festa pop volta repaginada na Amsterdã Pop Club, celebrando cinco anos de existência com a nova marca. A festa começa a partir das dez e meia da noite. Já no domingo, a quebradeira continua sendo o ponto alto do domingo no Zen e quem é responsável pela festa é a banda Gigi Gueto. O evento começa a partir das oito da noite. E vamos agora à programação gratuita. Durante todo o mês de abril, a Caixa Cultural Salvador recebe a exposição Poesia Agora. A interatividade é um dos pontos altos da exposição que traz, pela primeira vez a Salvador, um projeto assinado pelo premiado cenógrafo mineiro André Cortês. O horário é de nove da manhã às seis da tarde. Retratos do Mundo Flutuante é a exposição de pinturas que ficará até o mês de maio no Museu de Arte Moderna da Bahia, das uma da tarde às sete da noite. O Museu Náutico da Bahia recebe a exposição Maré Alta, que tem como temas orixás, personagens nordestinos, carros, motos e aeroplanos e esculturas de metal feitas por Gilmar Bacá, das nove da manhã às seis da tarde. Essa exposição também fica até o mês de maio. A Agenda Cultural do Bocão News fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau.